Música Boa noite galera Obrigada pela presença de todos Fico muito feliz em ser Wagner Segunda Nossa, segunda raiada E assim Tenho nenhuma palavra para agradecer Tudo isso que está acontecendo É muito maravilhoso A gente vê as coisas acontecendo Mas assim, muito obrigado a vocês Né E depois a gente vem aqui para agradecer A secretura O outro O participador, né E gente, a noite só está começando, hein Dois e uma criança É isso aí, gente É o segundo raiada Para pintar você no meu barulho Paz, ah, amém É muito importante Que o jovem é, gente Mas chega Bé, ce jätteengeram Porque já tem bom Fique no meu barulho Pois é empor Paz,ultural Fique no meu barulho Porque é o meu barulho Não vai, A noite só, A noite só, Que o jovem é, wealthy E a noite só, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau